Semana passada foi o Vitória. Hoje foi a vez do Bahia golear o Redenção na Fonte Nova. 5 a 0. Bola a esmo na área. Furada incrível do beck. Gésum aproveitou e fez o primeiro do Bahia. Desta vez quem furou foi o goleiro Tico. Freitas marcou o segundo do Bahia. Outro gol fácil. Douglas mata. Pensa, escolhe e chuta debaixo das pernas do goleiro. Gésum desce mais uma vez pela ponta esquerda. Bola na área. Nova falha de Tico. Novo gol de Douglas. Quinto gol já no segundo tempo. Mais uma vez Douglas. Agora de virada. 5 a 0.